O que é a vida? O que é a vida? O que nós estamos aqui a observar é o mapa de Moçambique O mapa de Moçambique que faz referência às áreas de conservação Neste país nós temos sete parques 1.700 km² Temos muitas praias Muita flora e fauna marinha O mapa ilustra exatamente esta grande riqueza de Moçambique Isto serve muito mais para quem mal conhece Moçambique E para quem não tem estado a lidar com áreas de conservação Neste slide Continuamos a falar do património natural e científico de Moçambique Mais desta feita para apresentar-vos 11 reservas nacionais Que nós temos Estão todas elas identificadas 22 reservas de caça Ou seja, as plotadas 52 fazendas de bravio Temos 14 reservas florestais 8 áreas marinhas protegidas E temos várias Neste caso só aparecem 3 Reservas de água doce Nomeadamente a barragem de Caurabaça A barragem de Massengir E outras Podíamos aqui falar de escamba Manica e outras Aqui temos o mapa de Moçambique Mais de forma muito simplificada A região centro deste país Podem ver as províncias de Tete Manica, Sofala e Zambésia Esta é a área de inserção da Universidade Zambésia O que eu apresentei antes Era mais para vos situar Contextualizar Em relação às atividades de extensão Que temos estado a realizar Como devem saber Mais para o norte Nós temos uma universidade estatal Que é a Universidade de Lúdio Para centro estamos com a Universidade Zambésia E mais para sul Temos várias universidades públicas moçambicanas Temos, por exemplo, a Universidade Pedagógica Onde nós nos encontramos Temos a Universidade de Lúdio Milano E outras tantas universidades Entre públicas e Entre privadas e institutos superiores Então, a Unzambésia Tem a sua área de inserção Nesta região do país Ela foi criada em 2017 Mas começou a funcionar em 2007 Mas começou a funcionar em 2009 O professor Ferrão sabe muito bem Porque nessa altura Ele estava a criar a Universidade de Lúdio Mais para o norte do país Neste mapa Da região centro de Moçambique Nós vamos encontrar Praticamente Aquilo que eu mencionei anteriormente Vamos encontrar aqui reservas Vamos encontrar parques nacionais E vamos encontrar também barragens Não tenho aqui o ponteiro para vos situar Mas A Unzambésia tem estado a trabalhar neste momento No Parque Nacional da Grongosa O Parque Nacional da Grongosa É uma das grandes reservas deste belo país E neste parque Nós estamos a funcionar Com um curso de mestrado Em Biologia de Conservação Este mestrado É o primeiro a nível internacional A decorrer numa reserva natural Portanto Os estudantes Encontram-se neste momento No Parque Nacional da Grongosa É lá onde eles moram É lá onde eles fazem O ensino É lá onde eles fazem A pesquisa Mais adiante Falaremos com mais profundidade Em relação a este parque Para além do Parque Nacional da Grongosa Na província de Sofala Ainda em Sofala Nós temos A reserva de Mar Romeu Em Mar Romeu A Universidade de Zambés Tem lá um centro de estudo Com o nome Centro de Estudo em Biodiversidade E Doenças Tropicais Praticamente nós realizamos pesquisa Neste momento Mais concentrada Na área de Doenças Tropicais Doenças provocadas Por mosca CC Doenças provocadas Por mosquitos E também Fazemos pesquisa No que diz respeito Aquele conflito Sistemático Permanente E permanente Que existe entre o homem E o animal Portanto Isto acontece De forma Sistemática Na região De Mar Romeu E também na região Da Grongosa Onde elefantes De forma constante Invadem as terras Das populações Circunvizinhas Ao Parque Nacional Da Grongosa Então Aonde elefantes Tem estado Concentrada Exatamente Nesse tipo De investigação Estas imagens São uma Amostra Daquilo que Nós temos Estado a realizar Portanto Esta primeira Imagem Nós vemos aqui Estudantes Do curso Do mestrado Em Biologia De Conservação Funcionários Do Parque Nacional Da Grongosa Docentes Deste mestrado E Outros colaboradores Este mestrado Devo dizer Que está a ser Ministrado Neste momento Num consórcio Entre a Universidade De Zambés A Universidade De Lúrio A Universidade De Lisboa E o Instituto Superior Politécnico De Manica Os docentes Que ministram Este curso Vêm De Moçambique Da Suazelândia De Portugal Estados Unidos Da América E Das Seixelas E tem o apoio Do Parque Nacional Da Grongosa Do Fundo Nacional Da Investigação De Moçambique E também Fundos próprios Das duas universidades Das duas Não Das três instituições De Ossino Superior Moçambicana Nomeadamente A UNUSAMES A Unilúrio E o SPM Aqui mais para baixo Também São estudantes Estudantes E docentes Da Faculdade De Engenharia Ambiental Dos Recursos Naturais Sediada No Chimoio Num projeto De maneira sustentável Dos recursos naturais Esta imagem Não é do Dom Alves Mas Uma imagem Que foi retirada Na província De Manica Nomeadamente Na região De Sosundenga Mas para o canto Inferior Esquerdo Nós temos aqui A referência É o Parque Nacional Do Parque Nacional Da Grangosa Temos O Parque De Ximani Mani Portanto Essas duas Reservas São áreas De conservação Situadas Na província De Manica E são Dois lugares Onde A UNUSAMES Que tem estado A operar Desde 2016 Neste slide Nós encontramos Aqui A Serra Da Grangosa Os moçambicanos Têm a referência Desta serra Se calhar Mais referências E nós Como universidade Estamos a trazer A Serra da Grangosa Para dizer Que nós estamos A trabalhar Aqui nesta Serra da Grangosa Encontramos Nesta área A fazer várias pesquisas Neste momento E juntamente Com o Parque Nação da Grangosa Estamos A fazer pesquisa Na área Também Do café O café É produzido Aqui no parque Aqui na Serra Da Grangosa Não é Uma produção Da UNUSAMES É uma produção Do Parque Nação da Grangosa Mas nós temos lá Estudantes Neste momento A fazerem O trabalho E reside Exatamente Aqui Na Serra Da Grangosa Como podem ver Temos aqui Uma família De elefantes Isto É também No Parque Nacional da Grangosa Há pouco tempo Eu falava Do conflito Entre O homem E Animais Esse conflito Acontece Exatamente Ao redor Do Parque Nacional Da Grangosa Esta É uma imagem Se calhar Muito triste E se calhar Uma das razões Que faz com que a Universidade Se interesse Por fazer Investigação Em Grangosa Vejam bem O que está a acontecer Com este animal Este animal Está assim Exatamente Como resultado Da ação humana Há dias Eu estava a conversar Com o gestor Do Parque Nacional Da Grangosa E ele dizia O seguinte Que investiu bastante Na aquisição De elefantes Ele importou Alguns elefantes E com muita tristeza Os fiscais Que deviam estar A controlar Os animais Deviam proteger Os animais São os primeiros A bater nos animais Então E por causa disso mesmo Lançou-nos Outro desafio Ele dizia Ao invés de nos Limitarmos apenas Na formação Desses estudantes Para a área de conservação Era bom Que formássemos também Fiscais Porque os fiscais Que estão lá São São indivíduos Que foram Contratados Nas populações Circunvizinhas Muitos deles Sem formação Sequer ao nível Do primário Ou seja Quando o animal Se aproxima Desses fiscais Ou quando os animais Se aproximam Da população Eles são os primeiros A ficar assustados E os primeiros A disparar Então O trabalho de proteção Praticamente Deixa de existir Daí o desafio Que o grego Lança para a universidade Ou para as universidades Moçambicanas Que é para Continuarmos a investir Na formação Do homem No sentido de Não só conservarmos Mas também Fiscalizarmos Corretamente Aquilo que é A nossa fauna Esta imagem Deve dizer muito Aos moçambicanos Esta primeira imagem Temos aqui Madeira Se calhar Diariamente Nós acompanhamos Através da comunicação Social Que Moçambique Está a ficar Praticamente Desmatado Há muita Madeira A ser Vendida Para o exterior Sobretudo Para a China Este caminhão É um dos caminhões Apreendido Pelas autoridades Moçambicanas Em Sofal Vejam a quantidade De madeira Neste caminhão E são Centenas de caminhões Carregados De madeira Todos os dias A saírem A saírem das matas De Sofal A saírem das matas De Tete Das matas Da província De Manica Das matas Da província De Zabésia Então A Unisambés Tem essa Grande tarefa De Ajudar A conservar A natureza E nós Estamos neste momento Também a trabalhar Com os operadores Turísticos Os madeireiros No sentido de Não só Cortarem a madeira Mas sobretudo Fazerem a reposição Deste lado Nós temos A parte Da riqueza Que podemos encontrar No Parque Nacional Da Da Grombo Aten Estas Estas Imagens Referem-se Portanto As terras úmidas De Mar Romeu Como disse no início A Unisambés Tem um centro A funcionar Em Mar Romeu Que é o centro De estudos Em biodiversidade De doenças tropicais O centro Que nós temos Resulta De uma doação Feita pela Agência dos Amés Antigamente A agência dos Amés Designava-se GPZ Que não me ocorre Agora a tradução Do GPZ Se calhar Os professores Podem aqui Ajudar-me Mas É nesta área Onde nós estamos A realizar A pesquisa A pesquisa Que tem a ver Exatamente Com animais A pesquisa Que tem a ver Com as terras úmidas De Mar Romeu A pesquisa Que tem a ver Exatamente Com A fauna Portanto Devem saber Que No distrito De Mar Romeu Abunda Exatamente O búfalo Não é? E Há pouca investigação Nesta área Ligada A esse tipo De animais De grande porte Isto Continuamos Aqui a ver O espaço De Mar Romeu Portanto As terras úmidas De Mar Romeu É a primeira terra úmida De importância Internacional Em Moçambique E isto foi declarado Em 2004 Voltamos Ao mapa De Moçambique A região De inserção Da Universidade Zambese Que é para fazer Uma referência A duas A uma faculdade E a um centro Aqui Nós temos A faculdade De Engenharia Agronómica E Floristar E aqui Temos O centro De estudo Em biodiversidade E doenças Tropicais A faculdade De Engenharia Agronómica Florestal Pretende Instalar Um centro Florestal Modelo Em Mucuba Está em curso A elaboração Do plano De maneiro Da condição Florestal Temos cerca De 200 hectares Aqui De floresta Concedida Ao Moçambique Que é para A realização De pesquisa Na área De floresta É verdade Que não temos Neste momento Do arte Que concede Exatamente A terra A Universidade de Amés Mas os nossos Investigadores Já estão no terreno A trabalhar Muitos aqui Devem estar recordados Que em 2015 Houve cheias Na região De Mucuba E por conta Das cheias Houve muita Destruição E então A Universidade de Amés Têm estado Têm estado A apoiar A população Local O governo Local Exatamente Na conservação Da bacia Dos rios Que correm Pelo distrito De Mucuba E neste momento Nós estamos Com o projeto Em curso Com vista Exatamente A construção De uma barragem Na região De Mucuba Para exatamente A retenção Das águas Porque o que acontece Geralmente Sempre que há Chuvas Há cheias Em Mucuba Mas sempre que Para de chover Pois Há seca O rio Enche E vaza Logo a seguir E as populações Ficam sem água Já nos chamaram Várias vezes Para intervirmos Nessa matéria Fazendo furos No meio do rio Para a captação De água E nós dissemos Que não Esta não é A forma De viver De um povo Vamos investir Exatamente Na retenção Das águas Do rio Sobretudo Do rio Lucum Estas imagens São Foram captadas Em TEC Onde temos A faculdade De ciência De saúde Aqui vocês podem ver A assistência Que nós temos Dado a dar Às populações Portanto Estes são estudantes Do curso De medicina Dentária E do outro lado Do curso De medicina Geral Aliás São todos De medicina Dentária Estas imagens Estas imagens Temos aqui o centro De tecnologia De informação E comunicação E comunicação É pena Que a engenheira Evodina Ainda não chegou Mas é uma experiência Muito interessante Que nós queríamos apresentar Que tem a ver Exatamente com A integração Da rapariga Portanto Há um programa Que nós temos Que é o programa Que visa Incentivar a rapariga A gostar Das tecnologias A gostar Dos cursos De engenharia Então nós Estamos neste momento Nas escolas secundárias Preparando as meninas Exatamente Para entrar na universidade E escolherem Cursos de engenharia São aqui Algumas experiências Aqui Os estudantes É um concurso Praticamente Os estudantes Aqui montam Desmontam Os computadores Estas imagens Foram captadas Este ano Em Chimoio Portanto Estamos na terceira edição Destas maratonas Começamos na Beira Há três anos E agora Expandimos Para a província De Manica Queremos no próximo ano Atingir a província De Tete E no ano seguinte A província Da Zambésia Ora bem Chegado aqui Agradeço-me Apresentar aqui As considerações Finais Vocês podem Podem ter acesso A esta comunicação No texto No texto Corrido Moçambique É um património Natural e diverso É singular Da inestimável riqueza Com relevância E valor Ecológico Pazagístico Pazagístico Histórico Cultural Ou econômico Discutivas Património científico Insignificante Na língua Na língua No rumo Temos aqui As referências Que nós usámos E muito Obrigado pela Atenção Temos algumas questões Em relação a formação Dos fiscais Na verdade A formação dos fiscais Ela é permanente É uma formação permanente Se calhar O grande problema Tem a ver com Os formandos Ou os formados O nível académico O nível de compreensão Exatamente daquilo que é a missão Que eles têm Porque nenhum fiscal É contratado Antes de ser formado Eles são formados Selecionados E são depois Integrados Mas Aí está Vão acontecendo Esses atropelos Todos E daí que A nossa ideia Não é formar propriamente Os fiscais Das comunidades A nossa ideia É Promover uma formação De alto nível A começar Exatamente A semelhança Do curso de Biologia De Conservação Do nível de mestrado Vamos formar mestres E serão esses mestres A formarem Outros A formarem Os licenciados A formarem As pessoas Que têm nível básico E a formarem Também Aquelas pessoas Que não têm Nenhuma formação Académica Nomeadamente A população Que nós temos Na zona tampão Também a população Precisa de ser formada Para ter Essa consciência Levada Em relação Exatamente A fauna A flora A toda aquela Biodiversidade Que nós encontramos No Parque Na Sol de Grongosa E também Noutros parques E reservas Deste país É uma formação Que deve ser Mais abrangente Do que podemos Estar a pensar Neste preciso momento Mas a nossa contribuição E como dizia A professora Rosa Bezardo A tarefa é grande A missão A missão aqui Se calhar É espinhosa E nós Não trabalhamos Sozinhos Já vou entrar Para a resposta A questão Que foi aqui Colocada A Unzambese Não está sozinha A professora Como disse Nós estamos a trabalhar Num consórcio Entre universidades E também Com parceiros Portanto No parque Neste momento Da Grongosa E já agora Também Estão investigadores Estão estudantes Da Unzambese Estudantes Da Unilúrio Estudantes Do Instituto Público Técnico De Manica Estudantes Da Universidade E temos Como disse Pessoas a vir De longe De Moçambique Dos Estados Unidos De Portugal Da África do Sul E outros campos Do mundo Então É uma equipe Muito grande Que está Exatamente A trabalhar Num consórcio E com o objetivo Exatamente De que tudo Que nós definimos Possa ser alcançado De facto A missão É espinhosa Como pode ver Eu sou Reitor Entretanto Estou envolvido nisto E não é a minha área De intervenção Mas meti-me lá Gostei Comecei a escrever Alguns cursos E com o apoio De pessoas da área Portanto Este trabalho Que eu aqui apresentei Foi produzido por mim E pelo professor Pedro Massinga Jr Que é alguém Que entende Da área Portanto Vamos todos Aprendendo Neste processo De querermos Conservar De querermos Preservar a natureza E sobretudo De querermos Que os animais Também vivam Como nós vivemos Sem Não sei se é sem Que ninguém nos incomode Muito obrigado E já agora O desafio está lançado Para pessoas interessadas Querendo Podem contactar-nos E vamos todos Nesta grande missão No parque O parque não tem muito espaço Para as pessoas Poderem viver É preciso misturar E de coragem E de coragem E sentido de missão Porque Vejam bem Quando você está No parque De Agrovosa Uma das coisas Que há de ler É que Não mate Sequer mosquito E nós estamos Habituados Aqui na cidade Todos os dias A fazer o que? A matar mosquito Não é? Então Lá É proibido Lá é proibido Então Qual deve ser A sua postura Chegando no parque Se está toda hora A bater o mosquito Vão te multar Vão dizer Olha São dois mil meticais Por quê? Porque você não está A conservar Não está A contribuir Para a conservação Da natureza E você vai dizer Mas mosquito Provoca o que? Doença Portanto Essa mudança Essa viragem De mentalidade É que é fundamental Para perceber Exatamente A dimensão A profundidade Do trabalho Que se realiza Parece uma coisa simples Mas uma coisa muito complicada E depois Se aparecesse aqui Um elefante Ou um leão Se calhar A primeira reação Nossa Seria Fugir Seria fugir Mas quando você está no parque Você é educado A saber lidar Com esses animais A não se assustar A não fugir A não correr A contemplar A observar A tentar ver Qual é o comportamento Do animal Então tudo isto Faz parte de uma educação Especializada E é por isso Que o nosso trabalho Como universidade É muito mais profundo Do que se imagina Porque seria assim Que história é essa De estar aí A controlar animais Que história é essa De estar A controlar Quem abate Árvores Com tanta árvore Aqui em Moçambique Então Estão todos convidados Para esse grande desafio Da conservação Da natureza Obrigado Obrigado. 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 Obrigado.